Você sabe o que é força G? O corpo humano pode suportar essas forças, desde que seja uma velocidade constante, tipo um carro ou metrô. Mas se aumentar a aceleração, as coisas são diferentes. A força G é a aceleração relativa à gravidade da Terra, onde um G corresponde à pressão aplicada no corpo humano, pela constante gravitacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Um exemplo claro disso são os corajosos que caem de paraquedas. Ao pular do avião, o corpo da pessoa cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E é a máxima velocidade que um corpo humano pode atingir usando apenas a força da gravidade, sem intervenções de equipamentos ou forças mecânicas. Então, para alcançar níveis superiores a um G, é necessário um empurrãozinho mecânico. Mas e se aumentarmos os níveis de força G? Como nosso corpo reagiria? Será que é perigoso? Vamos descobrir agora. Conheça seus medos. The Mask. Antes de começar o vídeo, se você gosta de terror, histórias, relatos e tudo isso que te assusta, criei esse novo canal, Você Tem Medo? Onde irei postar apenas esse tipo de conteúdo. Então segue lá que vou começar a postar com bastante frequência. Aviso dado, partiu para o vídeo. Quanto mais força G você for exposto, o seu corpo sentirá como se um grande peso estiver por cima. Em geral, o corpo precisa manter 22 milímetros de mercúrio na pressão sanguínea, para mover o sangue do coração para o cérebro. Milímetros de mercúrio é uma unidade de pressão e não um elemento químico. Por isso, 1G equivale a 22 milímetros de mercúrio. Esse seria o estado normal de uma pessoa, que não afeta em nada. Agora, se for 2G, a pressão é dobrada e ficaria 44 milímetros de mercúrio. E assim sucessivamente. Mas vamos supor que a cada minuto, a força G aumenta. Com isso, o seu cérebro terá mais problemas para receber sangue. E assim provavelmente você acabaria desmaiando. Aposto que você já experimentou pelo menos uma vez. Subir nos brinquedos do parque de diversões. Não no carrinho bate-bate, nem no carrossel. Mas sim nos brinquedos mais insanos. Tipo montanha-russa, estilingo humano e parecidos. Muitos desses brinquedos atingem com facilidade uma força de 4G. E por isso, podemos ver muitos vídeos de pessoas que sobem nesses brinquedos. E acabam desmaiando durante o percurso. Tudo porque a subida é tão rápida. Que o sangue não chega a tempo no cérebro. E até se acostumar, causaria esses desmaios curtos. E como ninguém é igual a ninguém, muitas pessoas nem sentem nada disso. Mas e se o nosso corpo estiver exposto por mais tempo a uma força constante acima de 1G? O que aconteceria? O professor e físico pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Em 2013, realizou um teste que responderia essas perguntas. Ele ficou dentro de um equipamento que o fazia girar. E cada vez mais aumentando a aceleração constante. Para poder sentir os efeitos que a força G tem no corpo. E também para simular como seria estar em outros planetas com diferentes forças de gravidade. Ele relata que cada vez que aumentava a aceleração e acrescentaria a força G. O seu corpo ficava cada vez mais pesado. Sentindo dificuldades em mexer os seus membros. E até na respiração. E quando chegou a 5G, não conseguia nem falar direito. E podemos notar que o peso da força dá para perceber pelo seu rosto. Se quiser ver o vídeo completo desse experimento, vou deixar o link na descrição. É importante saber que a força G pode ser classificada como positiva e negativa. Onde o G positivo empurra você contra o banco. E o G negativo empurra você contra o cinto de segurança. Em outras palavras, a força G positiva é a mais comum. E é que todo mundo está exposto. É quando a gravidade nos puxa para baixo. E o nosso sangue se concentra mais nos pés. E a força negativa é ao contrário. Quando você está de cabeça para baixo. E o sangue se concentra mais na sua cabeça. E para pilotos de aeronaves, a força G atua em 3 dimensões. Já em carro, só em 2. E quem mais sofre com isso são os pilotos de aeronaves. Principalmente de caças. Eles devem ser treinados para suportar grandes quantidades de aceleração. E normalmente sentem a força G positiva. Em geral, os pilotos podem suportar até 9G. Com a ajuda de equipamentos anti-G. E principalmente treinamentos de resistência. Onde são expostos em um simulador. Como podem ver nesse treino. Em cima, podemos ver o G aumentando. Onde são expostos em um simulador. E depois de ver os efeitos no corpo. Alguns chegam até a desmaiar. Mas faz parte do processo. Agora vamos supor que por alguma razão. Apareceu um avião caça no seu quintal. Estilo GTA. E você subir nele todo contente. E sem ter passado por esses treinamentos. Meu amigo, você pode ter graves problemas. Inclusive perder a vida. Caso não diminuir a aceleração. E na história temos um brasileiro. Que foi chamado do homem mais rápido da Terra. John Paul Stapp. Foi um médico e coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Onde foi selecionado para fazer testes de medição de resistência humana. A grandes acelerações. John foi um dos poucos homens. Que suportaram forças de 46,2G. E que sobreviveram para contar a história. Na década de 50. Depois de fazer vários testes. Com os treinos movidos a foguetes. E atingindo uma velocidade de 1.017 km por hora. O acabou deixando com várias sequelas. Incluindo membros e costelas quebradas. Deslocamentos de retina. E traumas diversos. Que no decorrer de sua vida. Comprometeria sua visão permanentemente. Por conta do rompimento dos vasos sanguíneos em seus olhos. E essa experiência. Foi como receber quase 3,5 toneladas de peso em seu corpo. E assim o coronel Paul Stapp. Foi um dos pioneiros nos estudos. Dos efeitos das forças de aceleração no corpo humano. E esses são os efeitos da Força G em seres humanos. E agora me diz. E seja sincero. Você já desmaiou na montanha russa? Me fala aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. E nos vemos na próxima. E por último. E mais importante. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Obrigado.